Música Olá, boa noite! Boa noite! Estamos na Semana Farroupilha, época de celebrar as tradições do Rio Grande do Sul e por isso a TVE inicia hoje uma cobertura especial direto do acampamento Farroupilha, não é Dalva? Exatamente, Lívia, nós falamos ao vivo direto do Parque Harmonia onde até domingo acontece em diversas atividades programação intensa para celebrar o nosso 20 de setembro incluindo oficinas, shows e muita gente que vem aqui visitar os 350 piquetes do acampamento Pois é, depois de um fim de semana de tempo bom que atraiu cerca de 200 mil visitantes A segunda-feira foi de céu nublado, com carinha de chuva, mas por enquanto só chuvisco mesmo Nesse momento a temperatura é de 17 graus e a movimentação começa a aumentar afinal muita gente sai do trabalho por esse horário e vem para cá para provar um bom churrasco Semana Farroupilha sendo um dos bons motivos para celebrar também a amizade E nesta semana, Farroupilha de Porto Alegre, este ano, a gente vai ter como destaque, como um dos homenageados um dos grandes nomes do tradicionalismo gaúcho porque o tema desta edição é a vida e a obra de Paixão Cortes E a gente aproveita então esse tema especial para mostrar para vocês o legado que ele nos deixou na matéria da repórter Simone Feultes O trabalho pela preservação da memória, o jeito de falar, de vestir e também as próprias ações do cotidiano João Carlos Paixão Cortes para muitos foi e sempre será a própria representação da figura do gaúcho Ele tinha essa coisa de levar a tradição, de levar os valores da terra com as pessoas que ele convivia E ele vivenciava isso, ele dizia que ele não era de papel, ele era de vivência Foi o 20 de setembro, como diz o nosso hino, o dia escolhido em 1958 para a inauguração do Monumento ao Laçador hoje símbolo oficial e patrimônio histórico da cidade de Porto Alegre Pois quando o escultor pelotense Antônio Caringe precisou de um modelo para o gaúcho pilchado ele convidou o folclorista Paixão Cortes que na época junto com outros jovens capitaneava um movimento de resgate e valorização dos usos e costumes do gaúcho tradicional Principalmente com as guerras mundiais ali onde a gente foi perdendo alguns valores o mundo foi mudando, a imposição cultural norte-americana acabou sendo muito grande Novas pessoas com ligação com o campo viram que precisavam retomar esse tradicionalismo Um dos grandes legados que na verdade em 1947, depois todos os anos que decorreram disso, deixou e Paixão Cortes na verdade foi o líder de tudo isso Foi de identificar que faltava elementos a ponto de se tornar didáticos de passar adiante, de ensinar as novas gerações As danças gaúchas que hoje embalam as internadas dos CTGs foram reunidas e documentadas em livro e disco Como verdadeiros antropólogos da cultura gaúcha Paixão Cortes e Barbosa Lessa, que já viviam em Porto Alegre foram a campo e ouviram centenas de pessoas por mais de 60 municípios do interior gaúcho Eles vinham para a cidade para estudar, mas mantinham toda a vivência que eles tinham rural E eles não podiam cortar o cabelo, não podiam ir no cinema, não podiam ir em lugar nenhum de bombacha que era um modo pejorativo de identificá-los E isso na verdade tinha que passar por uma reviravolta Eles tinham como trazer esses elementos de volta do interior, indo para o interior e se tornando didático e devolvendo para o povo E desse grupo, ele pegava a experiência do viver Ou seja, ele, com todos os hábitos, desde o comer, desde o se comportar, desde o falar E também os hábitos históricos, do vestido, da bota que o cara vai botar Do jeito que ele bota a espora Isso tudo para ele era identidade O santanense, cidadão gaúcho do mundo O mundo deixou os pagos no ano passado Mas o legado fica E eu acho que o trabalho dele Junto com o trabalho dos demais Boaz Alessa, Bocos Saraiva Mas ele, como uma grande liderança E foi uma liderança longeva Ele ajudou a construir a identidade do gaúcho A história exige renovados estudos e pesquisas Para enriquecer e ao mesmo tempo homenagear os nossos antepassados Fixando seus valores morais, artísticos, sentimentais, históricos Todos esses são elementos que não são unicamente para a semana farroupilha Mas para o ano todo É isso aí, tá aí então O legado e os ensinamentos que o Paixão Cortes nos deixou Mas quem também ajuda a manter viva a cultura gaúcha É o MTG Por isso nós estamos recebendo hoje O presidente do movimento tradicionalista gaúcho O Nairo Calegaro Que veio acompanhado da primeira prenda do Rio Grande do Sul A Gabriela Sarturi Bom, e eu começo então conversando com o Calegaro Aproveitando aí que a gente falava de Paixão Cortes Faz pouco mais de um ano que ele nos deixou, não é? É uma homenagem que precisava ser feita, presidente Toda a homenagem que nós, tradicionalistas e a sociedade Fizer a Paixão Cortes Ainda será muito pequena Diante do legado que ele nos deixou Por isso que nós optamos esse ano Em fazer essa homenagem a ele Trabalhar a vida e obra de Paixão Cortes Como tema dos festejos farroupilha Bom, no ano passado O acampamento farroupilha Encerrou com prejuízo O que foi feito então Para reverter esse resultado E qual a projeção para esse ano? Nós reestruturamos a forma de trabalho As equipes de trabalhos, né? Fomos em busca daquilo que deve ser A essência do movimento tradicionalista E que sempre foi a essência O voluntariado Fomos atrás dessas pessoas, né? Reduzimos despesas E procuramos aquilo que é simples Aumentar a receita Trabalhamos muito No aumento de receita Ou seja, invertemos esses números Aqueles números que eram negativos Tornamos eles positivos E os positivos, aqueles Que foram Que prejudicaram o acampamento, né? Nós fizemos Com que eles diminuíssem Trabalhamos muito Com uma equipe muito boa Para poder atingir E esse ano, com certeza Nós vamos Zerar o ano passado E fazer com que o acampamento Esse ano seja superavitário Uma das questões que preocupa Quem frequenta o parque É a questão da segurança Como que está a segurança este ano? Normal Eu acho que o acampamento Farroupilha tem uma delegacia Tem a polícia civil Que está aqui dentro Tem a brigada militar Que nos ajuda Que está aqui dentro Do acampamento Farroupilha Temos uma segurança E vigilância contratada Eu acho que nós Não temos acontecido Acontecido nada De anormal aqui dentro Eu acho que a questão De segurança Ou insegurança Vamos dizer assim É uma questão da sociedade Aqui está dentro De uma normalidade Dentro de números Que a própria sociedade Nos apresenta Tá certo E para encerrar Então quais são os destaques Para quem não veio Ainda ao parque Ou para quem quer retornar Ainda este ano? Essa semana é uma semana importante A semana É a última semana Que antecede Nós estamos nos aproximando Do dia 20 O dia do gaúcho Do desfile Todos os piquetes À noite Eles têm atividades culturais Atividades que recebem Seus amigos Famílias Empresas As atrações artísticas E culturais Aqui no palco central Elas se intensificam A ciranda escolar Também vai até quinta-feira Durante o dia Onde recebem Em torno de 3 a 4 mil Crianças por dia Ou seja Nós continuamos Com a programação Muito forte Muito firme E recebendo A população de Porto Alegre Tá certo Bom, fica o convite Então, né Tem bastante coisa acontecendo Aí até domingo Muito obrigada Presidente do MTG Nairo Calegaro E como nós falamos Nós também estamos recebendo A primeira prenda Do Rio Grande do Sul A Gabriela Sarturi É isso aí Deixa eu apresentar ela Um pouquinho pra vocês Aqui ao meu lado Ela é de Santa Maria Tem 24 anos Estuda psicologia E claro É apaixonada Pelas nossas tradições gaúchas Até porque ela tem um pé no campo Tem família que mora no campo E concorreu com outras 20 candidatas Pra levar esse título De primeira prenda Do Rio Grande do Sul Bastante responsabilidade Representando o DTG Noel Guarani Que é ligado A Universidade Federal de Santa Maria Agora ela vai contar Um pouquinho pra gente Gabriela Como é que funciona esse concurso Porque não é um concurso de beleza, né Pra quem não conhece Como é que funciona Tem prova escrita Tem prova artística Boa noite Boa noite Exato, Dalva Ele não é um concurso de beleza E muitas vezes Isso ainda se confunde Porque o concurso de prendas Tem origem no concurso De mais bela prenda Mas ao longo do tempo Isso foi se modificando bastante E hoje o que é avaliado É o conhecimento As habilidades E a atuação também da prenda Enquanto projetos Porque o concurso se inicia muito antes Já que nós temos um ano de vivência Enquanto prenda regional E assim Elaborando nossos projetos De atuação Em escolas Na comunidade Nas entidades tradicionalistas Também fazendo pesquisa folclórica Buscando conhecer um pouco Do folclore da mulher gaúcha Eu, por exemplo, pesquisei Os manuscritos femininos O hábito da mulher De escrever diários 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 Cadernos de bebês Cartas A mulher que escreve E guarda essas memórias E no dia do concurso Então a gente apresenta Através da prova escrita Os conhecimentos de história Geografia Do Rio Grande do Sul E também tradicionalismo Tradição E folclore Do nosso estado Apresentamos Nossas habilidades artísticas Através das danças E também de declamação Ou canto Ou algum instrumento Soube que você é boa Na declamação, inclusive Exato A habilidade que eu demonstrei No concurso Foi a declamação A minha escolha Também tem a prova oral Onde nós sorteamos Um tema no momento E discorremos sobre ele Para a comissão avaliadora E como é que é A partir de agora Depois da eleição Qual é a missão Que a primeira prenda Do Rio Grande do Sul Tem aqui para o nosso estado Nesse ano Exato Então é uma missão Muito desafiadora De muita responsabilidade Estar representando Tanto a juventude Como a mulher gaúcha Estar percorrendo O nosso estado E também fora dele Em prol da tradição Em prol da cultura Entrando em contato Com tantas histórias Com tantas pessoas E levando um pouquinho Desse conhecimento Daquilo que a gente troca Cada encontro Nesse legado Que a gente também Está construindo Para o futuro Do nosso tradicionalismo Está certo Gabriela Muito obrigada Então parabéns pelo título E boa atividade Aí na semana Farropilha Tenho certeza Que a sua agenda Vai estar cheia Obrigada Com certeza Está certo gente E agora a gente Muda um pouquinho De assunto Porque para você Que está pensando Em vir aqui Para o acampamento Farropilha Que tal conferir A previsão do tempo No fim de semana Teve calor Mas agora Esfriou bastante Chuves com um pouquinho E será que vem Mais chuva por aí É o que a gente confere Na previsão do tempo Para amanhã Aqui no estado A terça-feira Será de chuva Na maior parte Das áreas do estado No sul Amanhã vai chegar Com muito frio E geada Ao longo do dia No entanto As temperaturas Ficarão agradáveis Na região metropolitana Ventos fracos Em Porto Alegre Mínima de 12 E máxima de 19 graus Grande variação Entre 4 e 21 Em Pelotas Onde não deve chover Já no município De Tenente Portela Quase divisa Com Santa Catarina Os termômetros Irão dos 9 Aos 20 graus E para quem pretende Ainda visitar O acampamento Farroupilha Aqui fica uma dica De programação Que tem atraído Principalmente As crianças É a oficina De dança Organizada pelo DTG Morro da Tapera Carinhas curiosas De olho Nas danças Típicas Do Rio Grande do Sul Eu conhecia Bem poucas Quais as danças Novas Que eles mostraram Aqui? O cabra nozes O chua Gostou? Tá gostando De participar Aqui da oficina De dança Como é que tá sendo? Tá sendo legal Porque eu tô dançando E é legal dançar As danças Foram apresentadas Nesta oficina Organizada pelo Departamento De Tradições Gaúchas Morro da Tapera No acampamento Farroupilha De Porto Alegre Com a ajuda De auxiliares Experientes Em CTG Eu danço Faz muito tempo Praticamente Desde criança Desde pequenininha O que é mais difícil Na chua? O mais difícil São os passos difíceis Como dar uma volta no ar Dois giros no ar Pé alto Joelho no chão Qual é a dança Que tu mais gosta No CTG? Tá com o botão no meio Por quê? Porque ela tem Cepatei A dança Ela foi Compilada Por Paixão Cortes Que é o nosso Homenageado Esse ano No acampamento Desde 1947 E ela é um importante Instrumento De integração Nós conseguimos Colocar Praticamente Todos os povos Conversando Através da dança Tem muitas crianças Que não sabem O que é um CTG O que é uma dança Gaúcha É coisa de pessoas Que gostam Da cultura Surrograndense Da história Que Paixão Cortes Trouxe para lá Em 1947 Trouxe o campo Para dentro da cidade Um grupo de pessoas Com deficiência Também participou Da atividade A dança faz com que eles Se desenvolvam cada vez mais Motoramente Intelectualmente Que é muito importante O autista Por exemplo Quanto mais ele tiver Inserido na sociedade Melhor Essas atividades São boas Porque assim Através Faz com que eles Tenham cada vez mais A questão de estar Junto com outras pessoas Que é tão difícil As oficinas São gratuitas A última delas Aqui na Semana Farroupilha da Capital Acontece na tarde Desta terça-feira E depois de falar Das nossas danças típicas Chegou a hora De música Aqui no especial Farroupilha da Semana Farroupilha de Porto Alegre A gente está recebendo Hoje o cantor Compositor e violonista Jader Leal Ele que é natural De Porto Alegre E já tem 20 anos De carreira Jader Apresentar um pouquinho Mais ele Além de interpretar Canções dos nossos Músicos tradicionais Os clássicos gaúchos Ele também tem Composições próprias Inclusive Agora está trabalhando No seu segundo CD Que se chama Milongueado Quem quiser Dar uma conferida Mas para começar Eu gostaria de te perguntar Jader Como é que é a rotina De um músico Que trabalha Com música gaúcha Numa semana Farroupilha Comemoração do 20 de setembro Rotina agitada Boa noite Oi, boa noite É agitado Graças a Deus É a safra Para quem trabalha Com a música regional E a festa magna Da gauchada E a gente pode Reafirmar no setembro A nossa condição De gaúcho Quando a gente Cravar o pé Na macega Da nossa música gaúcha Aqui Da nossa arte regional E é muito bom É muito bom também Porque movimenta Todo o setor Da produção cultural Essa cadeia produtiva Da arte regional Ela precisa desse fomento E a semana Farroupilha É esperada Porque Além de tudo A gente trabalha bastante Então é Melhor época do ano E para quem quiser Conhecer um pouquinho Melhor o seu trabalho Inclusive esse CD Que está sendo Está quase para ser lançado Como é que faz? Procura nas redes sociais Jader Leal Facebook Instagram Twitter Todas as redes sociais Me acha lá Que lá tem todos os meus contatos E meu trabalho E daqui a pouco Também vai disponibilizar Disco novo Nas plataformas digitais E espero que vocês gostem Só para a gente encerrar Qual a importância De manter viva Essa cultura gaúcha Divulgar a música tradicional Aqui do Rio Grande do Sul Principalmente num evento Que tem tanta visibilidade Que às vezes a gente Não valoriza tanto a cultura No dia a dia Mas aqui na Semana Farroupilha Sempre é um marco Sempre relembrando Essas tradições É importante porque é nosso É um traço distintivo nosso É brota do nosso chão Mesmo que não seja Que as pessoas não tenham Esse costume Ou da música do campo Ou da coisa do campo Isso é nosso É típico Está no nosso gênio Está no nosso sangue E a gente sente muito isso Especialmente quando sai Do Rio Grande do Sul Toda vez que a gente sai Do Rio Grande passa E mora fora daqui A gente sente saudade Até de coisas que não viveu E o importante Da Semana Farroupilha É a gente trazer Esse sentimento Esse atavismo Que nós temos Todos nós temos dentro do peito Certo Que bacana Parabéns aí pelo trabalho Jader Bom e vamos de música então O Jader vai tocar Que saudade que dá E nós nos despedimos Por aqui hoje Nós voltamos amanhã Às 7 horas da noite Com mais informações Direto do acampamento Farroupilha Agora eu vou passar O meu microfone Para o Jader Começar a tocar Uma boa noite para você E até amanhã Boa noite gente Esperamos vocês então Amanhã às 7 horas da noite Mais informações ao vivo Aqui direto do Parque Harmonia Semana Farroupilha De Porto Alegre Boa noite Que saudade que dá De lá da fronteira Que saudade que dá Livramento e riveira Fronteira da paz Que saudade que dá Ah que saudade que dá De uma potra matreira Esperando serrar Armada do laço Pra ver o manotaço De trás das orelhas Que saudade que dá De uma tosa de ovelha Uma penca aparelha Me oitava Num galpão Remendar um redião Deixar que o dia Se estenda Que saudade que dá Da prosa Galponeiro Um radinho na M Tocando vaneira Do mate cevado A moda lá da fronteira Ah que saudade que dá De lá da fronteira Que saudade que dá Livramento e riveira Fronteira da paz Que saudade que dá Ah que saudade que dá Do rodeio parado O veleiro do lado Pra saltar botando Quando um sapo Tá e passar um recado Que saudade que dá Do gado Retovando uma parte De campo Minha zainha alçada Escarciando na aguada Voltar pras casas Ao tranco Que saudade que dá Do cheiro da minha terra O murmúrio de mato Quando um touro berra Das coisas do pago Lá do passo das pedras Música 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 Música